Música Boa tarde a todos, Ricardo Souza Orgânico Falando pra sua bomba, aqui tirar uma dúvida da Sarita, tá? Ela fala lá da Croácia, certo? Ela fala que eu lá moro na Croácia O tempo aqui é bem específico Qual é o tempo ideal para plantar manga, né? E quando eu posso fazer isso? Como ela fala lá no vídeo, tá? Lá na mensagem, aviais Que lá faz sol, tem primavera, né? Se faz sol, eu acho que ela vai se adaptar bacana lá, né? Apesar que eu não conheço lá o país, certo? Como vocês verem aqui, eu já planto manga de inverno a verão Aqui, tem algumas mudas aqui, tá? De centenas eu acho que eu plantei Essas aqui são as retardatárias, tá? Que eu plantei aí Quando você for plantar uma manga ou semente, tá? Você vai estar usando aí uma semente já Você tira a polpa dela toda, tá? Bota ela pra secar um pouco Porque ela é lisa, né? Bastante lisa Deixa ela secar um pouco no sol Ou a sombra mesmo, tá? Você vai usar uma faca Pra estar serrando aqui, ó Pra estar tirando essa casca dela aqui Porque eu tiro essa casca Porque essa casca aqui, ela atrapalha Na germinação Às vezes, até ela puder, se não chega a germinar, tá? Então, eu prefiro tirar a semente de dentro E também que ela germina com mais facilidade Bem mais rápido, tá? Após tirar a casca aqui Tenha bastante cuidado Você vai estar usando uma faca de serra Pra estar serrando aqui, tá? Eu usei aqui o artifício do alicate pra me ajudar Mas muita gente não tem um alicate Então, você pega uma faca de serra aí Mas tenha bastante cuidado, tá? Pra não se cortar A semente tá aqui na minha mão, tá? Você vai pôr aí no... No seu vaso, vai cobrir Não tem bicho de sete cabeças aqui É uma coisa fácil Mas tem uma criança que faz aqui, tá? Vai enterrar aqui Vai regar Vai deixar ela úmida aí É... Vou pegar água ali, por favor Você vai deixar ela úmida aqui É... No máximo em... Deixa eu ver... Em 15... De 15 a 20 dias Ela já começa a brotar, tá? Eu vou regar aqui Deixe o vaso sempre úmido, tá? Não precisa você encharcar A... A manga é uma planta E ela não tem muita por escura, tá? Ela se adapta a vários tipos de solo, tá? Como vocês verem aqui Eu planto ela Não precisa colocar um adobo muito legal, não Ela não... Não é uma planta muito resistente Não pega muitas pragas, tá? Pode acontecer aqui Depois da germinação aqui Vim a germinar aqui Duas ou três Ou mais ou mais Eu já tive casos aqui de germinar 5 mudas de uma única semente aqui O que é que você vai fazer? Após a germinação Você vai esperar ela crescer um pouco Aí vai nascer aqui Algumas aqui Você vai tirar retardatárias aí As retardatárias aí Descartar se você quiser Se você quiser você planta todas No meu caso aqui Eu sempre plantei todas, tá? Eu nunca descartei As que nascem não As retardatárias Se acontecer de germinar várias aqui Que em alguns casos aqui aconteceu Algumas pessoas até mandaram Alguns vídeos pra mim aí na página, tá? Que nasceram várias Aí você descola as raízes dela, tá? Desmembra elas todas E pode vir a plantar, tá? Se você quiser Se você não quiser Você pega aquelas maiores As que nasceram primeiro As que estão mais desenvolvidas E planta ela, tá ok? Muito obrigado a Sarita Aí na Croácia Obrigado a todos Dá uma apertada naquele like aí Compartilha pra outras pessoas Verem também, tá? Curta lá a nossa fanpage E o nosso instagram Uma boa tarde a todos E até o próximo vídeo, pessoal E o próximo vídeo